A semana do servidor este ano será marcada com diversas atividades. A Proreitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, promoveu uma programação especial desde o último dia 23. Entre palestras, oficinas, mostras artísticas, musicais, um tour com os novos servidores foi realizado em todo o campus. O tour pela universidade é um evento que integra a semana do servidor público, onde nós procuramos através desse tour apresentar aos servidores os diferentes ambientes que compõem a universidade e tirar um pouquinho do seu ambiente habitual. E através disso integrá-los à universidade que é tão ampla e tem tantos espaços interessantes para serem conhecidos. Erli, funcionário há 20 anos da UFSM, foi o guia que auxiliou no passeio. As videiras, olha só, torradinho, lençola. Esse tour é importante à medida que há, digamos assim, um número grande de servidores até não tem conhecimento da grandeza em termos de território e pavimentos que o campus tem. Então é importante que através desse tour, esse pessoal que está entrando agora um pouco nesse momento, eles conheçam o campus e com isso, com certeza, valorizam bem mais o campus. Entre os locais visitados, estavam áreas afastadas da instituição. Estou adorando, porque eu não tinha noção que a universidade é muito grande, mas hoje eu estou vendo que é bem maior do que eu pensava. Estou conhecendo vários pontos, porque tem os cursos de veterinária, tem os cursos da florestal, e aí então agora estou vendo a parte que os alunos estudam na prática. Isso é muito importante. A UFSM possui mais de 1.900 hectares de terra, com edificações que perfazem 240 mil metros quadrados. A instituição conta com 25 auditórios, agências bancárias, lancherias, restaurantes, biblioteca central, hospitais, farmácia, museu e um planetário. Hoje nós fizemos uma visita no parque de exposições, passamos pelo centro de educação física, passamos nos novos prédios da Odonto, terapia, fono, passamos na biblioteca, fomos até o industrial, passamos no Rio Novo, fizemos o contorno, fomos até o Botânico, visitamos a área nova, no qual o pessoal achou muito interessante a paisagem, valoriza bastante o tour. Retornamos em direção à Avenida dos Pinos, e agora conhecemos o Colégio Politécnico. Após uma hora de passeio, o tour que teve início aqui no prédio da Reitoria, encerrou suas atividades no ponto de partida. Cerca de 30 servidores divididos em dois grupos tiveram a oportunidade de conhecer novas áreas da UFSM.